Tem que saber é o HC e o Naxon, o Ferinha Tá falando por aí que tá bem, que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera, você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido, sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô, se eu tô com novo amor? Tô bloqueado, mas não esquecido, sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô, se eu tô com novo amor? Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Tchau! Tchau!